E aí galerinha, tudo jóia? Se inscreve aí no canal aí Vou mostrar pra vocês aqui a beira Rio de Penalva Beleza? Um abraço aí Fala pessoal, beleza? Estou aqui na beira Rio de Penalva Agora vou mostrar aqui pra vocês Um pouco aqui da beira Rio Veja como é que está a beira Rio agora Esse verão Esse aqui é o PIE Também chamado de Atracadouro Veja só Ele é todo de Tem a base de concreto A fundação E De madeira também Como vocês podem ver aí Esse PIE aqui chegou em Penalva É por intermédio De um grande Amigo nosso Chamado Doutor Ivaldo Castelo Branco Alguns anos atrás Mas com certeza A prefeitura aí Ao longo dos anos aí Tem que Tá fazendo aí A recuperação dele Frequente aí Porque senão Já sabe como é que é Vai embora Vai embora Mas graças a Deus Eles tem conservado Isso é importante aqui Porque faz parte aqui Também O paisagismo da cidade Aqui principalmente Aqui a beira Rio Que é um dos pontos Turísticos E é muito bom Quando a gente vem aqui em Penalva E aproveita aqui Principalmente no inverno Pra vir na beira Rio Curtir um pouco Quem tem jet ski Curte bastante aqui no lago Agora Estamos praticamente aqui Já Quase na reta final Do mês de julho Mas no período do inverno Ali Pelo mês de maio Abril Aqui é bastante cheio E é bastante atrativo aqui Quem tem jet ski aqui Curte bastante Bastante E é legal Se você quiser visitar A cidade de Penalva Aí Você já sabe que Aqui é bastante atrativo Aqui Principalmente no período do inverno No verão O Rio O Lago Seca Aí Começa o período Da estiagem Aí você sabe que A beleza natural Também tem Um período Né